Oi, eu sou Matheus Barbosa do Anjo 20 e seja bem-vindo no meu canal. O vídeo é deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação que vai ser parte do domingo 20, vídeo de hoje, pessoal. Estou aqui na quadra de futsal, no clube RFC, que vai ter conteúdo com você, rapaziada. Isso, vou continuar o conteúdo, vai ser bater um pênalti, acertado no travessal, rapaziada. Isso aí, vocês adoram futebol hoje no canal, conteúdo de futebol, rapaziada. Estou aqui na RFC, aqui na quadra, aqui na quadra, estou no redor da quadra, dentro da quadra. Isso aí, faz do Santos, eu sou Santista, com o Calumbo na estima, maravilhoso, que eu sou Santista, que eu sou Santista. O meu time favorito aqui do Brasil é o Santos. Isso aí, se você crescer, gosta de futebol, e curte futebol, como eu. Estou atorizando o Santos, palinete pelo Santos, adoro futebol. Isso aí, vou tocar a bola da Copa do Mundo ano passado, 2022, ó. É linda demais, ó. Ó, verde. Essa é a segunda bola. Essa é a feia branca, com a lista da azul, azul, clarinho, e vermelho, e laranja, ó. E hoje, eu vou deixar a câmera posicionar minha garrafinha, e vou posicionar minha garrafinha. Primeiro, vou dançar em pé, em pé. Aqui, por aqui, posicionar a câmera aqui, posicionar a câmera, deixando assim, eita, assim, ó. O sabe o que foi ? Você vai mandar e para dar atas нашейasasasasasasasasasasasasasasasasasasas. Segura a charging e plast Harragas para curtirtir a incompetência na cr�eter álaga da árbaga da árbaga da árbaga de árba comum. Professor clienteVA. Porque eu suspendendiou o seu mandato com algum tipo dePerest��IA, O segundo care. Comunhum姿asasasasasasasasasasamuto completa, Eu quero ser turtle, é stripsos ... E aí E aí E aí E aí Travessão 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Asso! Falei na ponteira! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Então, a frente é pesada. O problema é o número de... Ok. O número de... Ah! 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 Tá vai, tudo! Tá vai, tudo! Añate! Obrigado. 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 O que é isso? . 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 Aeee! Tá Rezo Bonavira Tô trago um vídeo com o seu hoje Tô trago um vídeo de futebol da Futebol de Transição rapaziada É isso aí, estou treinando, estou treinando, estou perdido, estou perdido, eu sei que é perdido mesmo. Estou treinando o futebol de desafio de coleção, estou treinando, estou treinando o futebol de desafio, estou treinando. Estou treinando o futebol, estou treinando o futebol de desafio, estou treinando o futebol de desafio. O que é isso? Não se afagou Não se afagou Não se afagou Aqui longe Isso aí Isso aí Vamos lá, Deus! Vamos lá, Deus! Vamos lá! Vamos lá, Deus! 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 Vamos lá, Deus!